Olha aí, quem faz 16 anos até 2 de outubro vai poder votar nas eleições. Pensa numa coisa boa, gente. Afinal, votar é o nosso direito de escolher e de opinar. E eu não quero ninguém decidindo por mim, o que é melhor pro meu futuro. Pesquise a vida do seu candidato, ele é mesmo de confiança, fecha limpa. E não esqueça, você tem até o dia 4 de maio para tirar o seu título pela internet. Corre lá!